Palavra do dia, eu prefiro o céu. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, aquele que praticar e ensinar os mandamentos, este será considerado grande. Comenta aí, eu prefiro o céu, eu prefiro renunciar aos conselhos do inimigo, eu prefiro ouvir a voz do Espírito Santo, eu prefiro a companhia do bem, eu prefiro o céu, eu prefiro a honestidade, eu prefiro dizer não a tudo aquilo que não vem de Deus. O meu Deus abomina quem engana, o meu Deus vomita quem é morno, ele dá sinais do seu descontentamento. Derrame em nós o teu discernimento, Deus, que a tua vontade se fortaleça nos nossos corações e a tua salvação se espalhe por toda a terra. Amém. Compartilhe essa palavra e eu te encontro ao vivo no nosso amado grupo de oração Exército de Deus. A paz, minha amada e meu amado. A paz, minha amada e meu amado.